E para falar desse livro aqui, olha, que eu estou na mão, cartas para minha avó, a cumplicidade que sempre houve entre elas, avó, neta, faz a gente embarcar nas memórias e nas lutas, nas conquistas, dessa autora que está aqui com a gente hoje, a Djamila Ribeiro, filósofa, escritora, que estreia o nosso estúdio aqui com uma convidada assim tão especial, Djamila, muito obrigada pela sua presença. Ah, gratidão toda minha, que honra, como eu costumo dizer, o Petrópolis é o primeiro programa que me recebeu quando eu lancei o Lugar de Fala, meu primeiro livro, então eu tenho muita gratidão e estar aqui de volta falando do Cartas para Minha Avó é uma grande alegria. Ah, que bom. Que livro bonito, que oportunidade que a gente teve de se aproximar de você, da sua história e você conta a sua história e escolhe essa mulher que é a sua avó para você contar para ela. E essa, e a gente escolher para quem a gente quer contar a nossa história muda o jeito como a gente escreve, né? E eu queria que você falasse dessa escolha. Por que contar a sua história para a sua avó? Porque a minha avó, Didi, foi uma pessoa muito marcante para mim, esse lugar do afeto, esse lugar do acolhimento. Ela morreu, eu tinha 13 anos, mas eu tenho memórias muito gostosas das férias na casa dela em Piracicaba, interior de São Paulo, eu morava em Santos e passei muitas férias lá. E também achei que era importante voltar um pouco para a ancestralidade. Porque como minha mãe também já morreu e eu achei importante, tenho uma filha de 16 anos, eu achei importante voltar, contar para minha avó, fazer esse retorno à ancestralidade para poder até fazer sentido para mim na trajetória que depois eu busquei. Então eu achava que precisava fazer, retomar esses laços, contar para ela muita coisa que eu me tornei, que ela não pôde ver, mas o quanto que a figura dela foi central para quem eu sou hoje, costurando esse diálogo entre quatro mulheres. No caso, a minha avó, minha mãe, eu e minha filha. E o quanto é que a minha filha é um resultado dessas mulheres. E também foi fazer as pazes, eu acho, com esse feminino. Porque eu fui muito criada para ir para a rua, para fazer as coisas, e eu tinha muito um lugar de, ai, eu jamais vou ser como a minha mãe, ai, credo. Ai, esse lugar do cuidado. Então acho que também esse livro eu faço as pazes com esse feminino, eu passo a valorizar esse cuidado. Acho que é uma celebração também desse lugar que muitas das nossas avós, as nossas mães tiveram na nossa vida e que não foram lugares reconhecidos. Então geralmente as pessoas falam para mim, ah, o teu pai foi uma figura importante na sua vida. Eu falo, é, sim, me incentivou a estudar e tudo mais, mas ninguém falava da minha mãe. Por mais que eu falasse da minha mãe, não, mas minha mãe também foi uma figura. Mas é sempre esse lugar, não, o teu pai foi importante porque ele te incentivou a estudar e tudo mais. Mas quem lavou meu uniforme, quem preparou minha comida, no caso da minha avó, quem quer esse lugar do afeto, do acolhimento, esse lugar nunca é colocado num lugar de bem-sucedida, de mulheres bem-sucedidas que criaram filhas também para o mundo. Então acho que esse livro traz esse resgate. Contar para a minha avó é uma maneira de celebrar esse lugar também do cuidado. A gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, muitas heranças. Algumas a gente quer carregar, outras a gente não quer carregar. E no livro você consegue transitar por esses dois lugares, né? Porque são gerações que têm esse sonho da liberdade, tem essa força, tem essa resistência, mas alguns lugares que você não quer também frequentar. Isso é importante, né? Importante romper também com certas coisas. Algumas a gente traz, mas outras a gente entende e percebe que não é importante seguir com elas. Porque essas mulheres, geração da minha avó e da minha mãe, foram mulheres muito brutalizadas. Mulheres que não tiveram opção e escolhas na vida. E muitas vezes a resposta delas, a vida era a brutalidade, era o único modo que elas sabiam. Então minha mãe batia muito, por exemplo, na gente, era muito brava. Então acho que eu entendo ela, mas eu rompo com isso. Então certas coisas eu acho importante da gente não seguir, mas também de não demonizá-las nesse lugar. Claro. Porque eu já culpei muito minha mãe na terapia, aquelas coisas que a gente faz. A gente faz. Sempre. E quantas mulheres que estão lendo o seu livro, mulheres negras e não, mas quantas mulheres negras estão lendo esse livro e se percebem nesse seu lugar também, né? E também acho que humanizando elas a gente também se humaniza, entendendo de onde elas partem. Eu entendo, não vou seguir com certas coisas, eu acho que é importante, por exemplo, o direito ao erro. Eu vim de uma família muito, até o medo delas, do jeito que a sociedade nos trataria. Então você não pode errar. Então antes eu te bater, do que a polícia, então era tudo muito nesse lugar. E se a gente errasse, nossa, eram surras, broncas. E aí a gente cresce achando que a gente, né, a gente é humano, né? Do humano você errar, você tá frágil, você... Mas elas vêm de um lugar em que isso não era permitido, né? E isso eu não sigo com a minha filha. Muito pelo contrário. Ela é um ser humano. Ela vai se encontrar, ela vai errar, ela vai acertar. Ela tem todo o direito de se descobrir como ela quer ser. Ela não é a Jamilinha, ela é a Tulane. Ela é um outro indivíduo. Tem coisas que ela gosta e que eu não gosto e tudo bem. Então também de enxergar a minha filha como indivíduo. Então certas coisas eu não carrego, não trago mesmo. Eu acho importante. Ao fazer isso, a gente também, a gente cura a nossa linhagem ancestral. Tem uma cura nessa escrita, né? Eu acho que tem uma cura nessa linhagem toda dessas mulheres, né? Minha mãe e minha avó que não puderam fazer isso, reproduziram muitas violências. E quando a gente quebra com isso, a gente também tá libertando as próximas gerações também, né? De ir pra um lugar menos doloroso. Bom, foi uma viagem pra você. A gente viaja pela sua história e pra você foi uma viagem profunda dentro de si mesma. Você já... Você tinha diários já, né, Jamila? Sim, é. E você consultou esses diários, encontrou essas de Jamilas, porque você se percebeu muitas, você percebeu muitas mudanças na sua vida, você percebeu uma linha que te ligava e te dava força. Engraçado, porque muitas coisas, revisitando essas memórias, eu olhava, nossa, eu já era assim, e outras eu falava, nossa, onde é que eu tava com a cabeça? Então, era muito um lugar, assim, de me reconhecer, outros não. Então, mas não eram diários, eram cadernos de anotação, porque eu tive um diário uma vez, meu irmão leu, enfim. Enfim, e aí eu levei uma surra, então, eu tinha códigos. Então, eu tinha cadernos de anotações que, às vezes, não necessariamente eu colocava exatamente como era, porque se alguém nesse não entender, talvez não entendesse o que se tratava. E uns códigos. Uns códigos. Eu revisitei esses cadernos de 10, 20 anos atrás pra escrever o livro. Muitas coisas tem desses cadernos, outras não, eu fui realmente revisitando e escrevendo. Mas foi um processo muito doloroso, muito difícil escrever esse livro, tive que me afastar dele várias vezes, não conseguia retomar. Quando o meu editor devolvia, eu falava, ai, ficava um mês sem mexer, porque toda vez que eu mexia, acionava muitas coisas em mim, coisas que eu achava que já tinha elaborado, isso que é interessante, né? E aí, se você ver que não elaborou. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo muito curativo. Foi muito importante também me colocar nesse lugar de contar a partir das minhas experiências, porque eu fui tão formatada, eu entrei na faculdade já com quase 30 anos, minha filha tinha 3 anos, aí fui estudar temas que no meu curso não valorizava, então eu tinha que fazer 3 vezes mais o trabalho. Eu vou ganhar a melhor bolsa, eu vou participar de todas as conferências, eu vou pra fora fazer conferência. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei, gente, tô cansada. E aí publica livro, publica livro de outros autores, porque eu tenho, coordeno um celular de editorial, eu publiquei 13 livros, aí chega uma hora que você fala, o que eu tô querendo provar, pra quem? Por que eu tô me colocando nesse lugar? Por que eu quero dar respostas a padrões? Inclusive, eu critico. Ai, eu quero ser eu, sabe? Acho que a maturidade trouxe isso também pra mim, de soltar o ombro e falar, ai, vou escrever sim, a partir de outro lugar, eu não tenho que provar nada, eu não tenho que nada. Então, acho que esse livro meio que se impôs a mim, porque eu não tinha imaginado escrevê-lo. Meio que se impôs... Um livro de memórias, né? De memórias, acho que nesse lugar agora meu de, ai, sabe? Sei. Vou partir de outro lugar. E a gente que acompanha o seu trabalho como filósofa, como editora, e conhece essa mulher forte, e assim, que publica muito e que trabalha muito, é muito bom te ver assim, como a gente. E isso é muito libertador pra quem lê também, pro leitor. E aí a gente se identifica, eu me emocionei muito, mas eu também dei risada, eu me identifiquei. Você quer ver uma pessoa que, uma artista, uma cantora que você ama e que eu também amo? E o que eu falei, ai, a gente tem que ser amiga. Olha isso, gente. E eu vou sempre amarei você Eu vou sempre amarei você Eu vou sempre amarei você Chegou logo um clássico da Whitney, e eu dei muita risada no livro, porque você falou Olha, eu tinha meio uma vergonha de falar que eu gostava da Whitney, e chegou um momento que eu falei, quer saber, eu vou falar. E é um pouco disso, né, Dija, de se permitir. O livro, você se permite, você tá se permitindo cada vez mais, né? Me permitindo. A Whitney é só um pequeno exemplo. Nossa, a Whitney é tudo, né? A gente fala sério. Combinado. Ai, na faculdade não podia falar. Não, mesmo. De gostar de coisas muito cult, sabe? Um negócio meio bobo, né? Então, acho que eu tô me permitindo. Acho que é isso, né? Um lugar de permissão, mas acho que vem muito desse mergulho mesmo. De olhar pra minha mãe, pra minha avó, de mulheres também que não puderam ser elas mesmas. Eu tenho certeza que minha mãe, muitas vezes, quis ser mais leve, né? Como eu falo no livro. Mas ela achava que a gente tinha que criar a gente pra vida. A minha avó teve que trabalhar muito cedo, teve sete filhos. Então, acho que a gente também, se permitir ser a gente, é uma maneira de honrar essas mulheres, né? E também de olhar pra gente por um lugar do humano. Porque a mulher negra, ou você é a subalternizada, ou você é a guerreira. E quando que a gente é humana? Porque é sempre esses lugares. Você só pode ficar nesses dois lugares. Ou no lugar da exotização. E quando é que a gente é humana? Porque com todo o contraditório complexo do que é ser humano, né? Então, eu acho que esse livro também me põe nesse lugar de, ai, gente, é isso. É isso. É isso. Bom, o meu tempo acabou. E a gente nem falou dessa relação do candomblé tão maravilhosa. Até a arte do livro faz uma referência aos instrumentos, à ferramenta de Oxóssi. Você é filha de Oxóssi. Achava que era filha de Emanjá, mas é filha de Oxóssi. Se conhece, por isso que tem o vermelho. Ah, por isso que tem o vermelho também. E é por isso que você está de branco hoje, né? Exatamente. O candomblé também faz parte da Djamila. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pela sua história. Volte sempre ao Metrópolis. A gente tem sempre assunto e curiosidade e alegria de ter você aqui com a gente, Dija. Obrigada. Adoro o programa, adoro você.